Dando continuidade às atividades desta tarde, convido o excelentíssimo juiz do trabalho, Daniel Lisboa, a participar da mesa. Para proferir a palestra Iconografia da Justiça, o professor, doutor e diretor da Universidade Federal do Paraná, Ricardo Marcelo Fonseca. Com a palavra, o juiz Daniel Lisboa. Prezados colegas, é um prazer, uma honra estar aqui na presença do professor Ricardo Marcelo, com quem eu tive o prazer de estudar desde 1998, quando iniciei o curso de Direito. E conversávamos há pouco aqui, que ele foi meu professor no primeiro ano e depois foi meu professor no mestrado também. E faz pelo menos oito anos que eu gestiono na Escola Judicial para trazê-lo aqui, para que os colegas possam conhecer essa conversa ímpar que ele tem, inédita, e, antes de tudo, muito bacana e muito divertida. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do nosso grande palestrante. O professor Ricardo Marcelo Fonseca é reitor da Universidade Federal do Paraná atualmente, professor da Universidade Federal do Paraná, pós-doutor pela Universidade Estúdio de Firenze, Itália, doutor e mestre em Direito pela Federal do Paraná, especialista em Direito Contemporânea pela PUC, graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba, licenciado e bacharel em História pela Universidade Federal do Paraná, pesquisador de CNPq, membro correspondente no Brasil do Instituto de Investigaciones de História do Direito de Buenos Aires, vice-presidente do Instituto Latino-Americano de História do Direito, vice-presidente acadêmico do Instituto Brasileiro de História do Direito, sócio correspondente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e também é conhecido nas redes sociais como o reitor... Como é que é que o pessoal te chama lá na Federal? Reitor bacana? Esse é o meu reitor. Quem segui-lo nas redes sociais vai saber que ele sempre impressiona lá quando fazem pedidos, como, por exemplo, ter uma folga. Esses dias estava a comunidade acadêmica, estava agradecendo por tê-lo como reitor. Enfim, eu vou passar a palavra para o meu amigo Ricardo. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu quero, antes de tudo, de fato agradecer e agradecer muitíssimo pelo convite do Daniel. Para mim é um privilégio estar aqui. Eu já sou freguês assíduo da Escola Judicial da Nona Região. Eu tenho sempre recebido o convite lá dos colegas. Mas acho que essa nossa aula aqui de hoje, essa aula aqui de hoje, que tem muito a ver com imagem, essa conversa eu não tive com os juízes paranaenses. Mas, enfim, eu quero dizer que, ainda que com um pouco de dificuldade por causa do trânsito, eu vim de carro de Curitiba para cá, eu acabei chegando e com toda alegria. Quero dizer, Daniel, que para mim é um oásis poder sair da minha atividade na reitoria da universidade para estar aqui. Eu quero só contextualizar essa história aqui do Daniel. De fato, eu estou muito presente nas redes sociais, mas isso é uma faca de dois gumes. Eu tenho percebido. É uma coisa que nos aproxima muito dos estudantes, isso tem sido bacana. E eu divulguei, de fato, pelo Spotted. Eu imagino que vocês não saibam o que é um Spotted. Eu também não sabia. Eu fui descobrir há pouco tempo atrás. É uma comunidade do Facebook, geralmente fechada. Geralmente tem a comunidade do Spotted, o Federal do Paraná, ou a Universidade e tal. São os alunos, os meninos e meninas daquela comunidade, que eles postam alguma coisa anonimamente. Geralmente eles usam isso como uma coisa de paquera. Colocam assim, olha, aquela menina que eu vi no RU, loirinha da engenharia de alimentos. Enfim, vira um instrumento de paquera. Uma coisa de jovens. Eu não estou no Spotted, obviamente. Só que alguém me marcou no Facebook quando pediram para emendar a semana do carnaval, declarar recesso na universidade. E eu, por quê? Eu fui marcado, vi que tinha lá, enfim, o meu nome, e eu só coloquei, olha, a quarta-feira eu consigo liberar. Quinta e sexta, não. Mas eu só libero a quarta-feira, isso era antes do carnaval, com uma condição. Se vocês lembrarem que no carnaval tem que se divertir, mas que não é não. E aí já viu, e a gurizada, foi esse o ponto que o Daniel se refere. Bom, não sei ícone, mas, enfim, daí foi divertido. O que eu gostaria de conversar com vocês hoje é uma conversa diferente, que diz respeito, eu coloquei aqui esse título, a compreensão iconográfica da justiça. Eu quero falar de justiça. E quero falar por imagens. Porque a imagem não é uma mera ilustração. Ela é alguma coisa que nos diz. Vejam, eu sou historiador do direito, como no currículo ali se dizia, e logo vai ficar claro como, particularmente, pro-historiador do direito, fazer o uso desse recurso importantíssimo, que são as imagens, fazer alguma coisa com uma riqueza tremenda para entender o tempo. Então, a primeira ideia que eu quero colocar é a de que existe uma ligação, um link efetivo entre as imagens da justiça que nós temos, ou que cada época histórica tem, o modo como cada época representa a justiça iconograficamente, e o próprio sentido histórico da justiça. As imagens da justiça não são eternas. Aliás, como nada é eterno, qualquer historiador diria isso, todas as coisas passam pelo desgaste do tempo. Então, correlacionar o sentido da justiça que cada tempo histórico tem com a imagem é algo que eu tenho que colocar de saída. E aqui eu faço uso desse grande historiador do direito italiano, já falecido, lastimavelmente, o Marius Briccoli. Vocês sabem que aqui, na Federal de Santa Catarina, a turma aqui do direito sempre teve uma ligação muito forte com esse grupo específico da historiografia jurídica italiana, particularmente florentina. O Marius Briccoli era um discípulo do grande Paulo Grossi, o historiador do direito florentino, que, aliás, até o ano passado era o presidente da Corte Constitucional italiana. Lá os historiadores do direito viram presidentes da Corte Constitucional. E o Marius Briccoli era o seu primeiro discípulo. O Marius Briccoli era professor em materata. E ele tem esse texto belíssimo, chamado A Venda da Justiça, Econografia, Direito e Leis Penais, entre a Idade Média e a Era Moderna, em que ele tem... É um texto de referência para quem estuda imagens da justiça, na história do direito. E ele tem esse texto... E eu vou prometer para vocês que eu vou ter muito pouco conceito, muito pouco texto. Eu vou colocar muito mais imagens. Mas eu preciso me servir de alguns textos para poder contextualizar o que eu quero dizer a vocês. E o Esbriccoli nos ajuda, em primeiro lugar, a falar sobre a força da imagem. A imagem, diz ele, é síntese e comunica com força. Entre a Idade Média e a Idade Moderna, ela tem uma dignidade e um peso que vão muito além daquilo que conseguimos calcular. Ela é texto. Isso é importante. A imagem é texto. Mas aquilo que se afirma que a imagem tenha a mais com relação ao escrito, é um potencial de comunicação praticamente universal. Tem a solenidade do médium, que vem do meio, de onde vem mídia. A solenidade do médium. E se vale de uma radicação na tradição, capaz de lhe conferir especial gravidade e imponência. prossegue o Mário Esbriccoli. Uma alegoria, mais que ilustrar o seu dictum, o constitui, mais do que divulgá-lo, o modela, o modela do modo como pelo qual os observadores adquirirão, enfim, esse conhecimento na bagagem, enfim, da sua sabedoria. E prossegue ainda. E será bom, de outro lado, que o historiador do direito se habitue a valorizar e mago com a mesma sensibilidade com a qual ele sabe tomar no âmbito jurídico razões e proporções, não esquecendo que imagem, pela sua natureza, é litera, mas também sensos. O que eu quero dizer aqui? Que, sobretudo, quando a gente retrocede um pouquinho na história, isso que o Mário Esbriccoli quer dizer, a imagem tem essa força imensa. A gente sempre vai mostrar Botticelli mais adiante, e o Botticelli é um dos grandes exemplos, o Leonardo também era, o Michelangelo também, de como uma imagem nunca é singela, mas é plena de significados. Ela sequer é texto, é quase um livro. Hoje, os críticos de arte têm essa imensa dificuldade de entender todos os sentidos numa tela do Botticelli, por exemplo, na medida que o Botticelli tinha essa particular proximidade com as alegorias. E, sobretudo, quando a gente está na Idade Média e na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, essa força da imagem é alguma coisa que nós temos que sublinhar. Para dizer, portanto, que imagem não é mera ilustração. A imagem, nas mãos do historiador, como fonte historiográfica, é algo bem maior. Prossigo ainda, brevemente, com algumas poucas observações conceituais. Mas, como eu vou começar a falar para vocês a partir de imagens da Idade Média, e, portanto, de imagens da justiça desde a Idade Média, eu me permito falar poucas palavras sobre a noção de justiça medieval, que era uma noção de justiça completamente diferente daquela noção que nós usamos hoje. A ideia de justiça é ela própria histórica. A ideia de justiça se baseia, em primeiro lugar, no fato de que, na Idade Média, aliás, como também na Idade Antiga, se lidava com aquilo que eles chamavam de uma realidade objetiva. O que significa isso? Significa que a existência das coisas eram sempre externas ao indivíduo. Elas tinham um sentido que não dependiam do indivíduo. Elas tinham o seu ser de um modo desprendido do indivíduo. Quer fosse o demiurgo de tudo isso, Deus, quer fosse uma visão cosmológica, como acontecia na Idade Antiga, na Antiguidade Clássica, mas o fato é que isso é muito diferente do nosso tempo. Na medida em que o nosso tempo, a modernidade, ele se caracteriza, sobretudo, para o progressivamente se transformar em uma realidade subjetiva. Realidade subjetiva no sentido de fazer referência ao sujeito. Desde Descartes, creio que falaremos disso rapidamente, a ideia, enfim, do esquadrinhamento da realidade, o desenho do mundo, é tido como alguma coisa que se dá a partir do sujeito, das ferramentas do sujeito na linguagem cartesiana, da razão, da razão subjetiva. Descartes é considerado o fundador da filosofia moderna exatamente porque ele coloca o sujeito como esse grande eixo. Eixo que vai determinar a visão de política, a visão de sociedade e, claro, a visão de direito que nós também temos. A ideia, por exemplo, de direito subjetivo ou de sujeito de direito é alguma coisa que vai acontecer a partir desse passo. A ideia de sujeito de direito com a qual nós trabalhamos é alguma coisa desenhada na modernidade, particularmente, no nosso caso, na nossa ideia de sujeito de direito, a partir dos teóricos alemães do século XIX que muito tinham em débito com, enfim, os teóricos justnaturalistas do tempo anterior que tematizam o sujeito. Mas na Idade Média não era assim. Tenham em conta, isso é importante para entender a ideia de justiça medieval, que a realidade é tida como uma realidade objetiva. O mundo é objetivo, está fora do sujeito. O sujeito contempla, tem que ter uma visão humilde. Não existe espaço para voluntarismo diante de uma realidade objetiva. A ideia de ordem que vem logo a seguir, que é uma ideia central dentro do pensamento do maior filósofo medieval, o Tomás de Aquino, é uma ideia cardeal também dentro da justiça medieval. As coisas estão numa dada ordem. O mundo é ordenado. O direito é visto como uma ordem, uma ordem jurídica. Não é por acaso que o grande livro de Paulo Grossi sobre o direito medieval se chama, se intitula, está publicado pela Martins Fontes aqui, precisamente, A Ordem Jurídica Medieval. O que dá sentido ao mundo é que as coisas são ordenadas. E não só ordenadas, como hierarquizadas. Existe uma hierarquia no mundo. E a hierarquia, sempre, obviamente, sob um ponto de vista vertical, é aquilo que é visto como parte da ordem do mundo, dessa realidade objetiva. É o normal. a ideia de igualdade, de equalização, a ideia da horizontalidade, em termos históricos, é uma grande exceção. Ela começa a partir dos tempos iluministas e se afirma, ou mal se afirma, com muita sofreguidão. Mas, se olhamos do século XVIII para trás, a regra é ver o mundo como ordem hierarquizada. Existem alguns que estão acima, existem outros que estão abaixo. E, enfim, existe a ideia talvez seja mais apropriada de dizer, a ideia de jurisdictio como função de governo e justiça como função de governo. Jurisdictio é alguma coisa muito mais ampla para os medievais do que aquilo que nós chamamos hoje de jurisdição. A jurisdictio não era só dizer o direito, era também dizer o poder, era dizer, coloquemos assim, a política. E o papel de dizer o poder e a política era uma função de governo. pensam que na Idade Média não havia aquilo que nós chamamos de uma função administrativa, uma função de governo, que é alguma coisa muito tardia também na nossa história. Não existia direito administrativo, é por isso que direito administrativo é um ramo do direito tão recente para nós. Então, a justiça e o jurisdicto eram, sobretudo, decidir. Governar, na Idade Média, era decidir. A ideia de que um príncipe tudo fazia, tudo podia, fazia ou desfazia, é uma certa mitologia que criaram, sobretudo depois da Revolução Francesa, para caricaturizar o antigo regime, mas o fato é que o príncipe tinha uma função na pré-modernidade, julgar. Julgar era governar. Isso colocado, eu passo aqui para as nossas imagens. essa imagem de John Keyes, esfera Tivitatis, está bastante pequeno ali, meus caros, mas eu lhes digo, e acreditem em mim quando eu lhes digo, que aquela esfera central que tem ali, na esfera Tivitatis, tem dentro dela uma inscrição escrito Justitia Immobilis, que está acima, enfim, da facúndia, da clemência, da religio, da fortitude, que seria, enfim, a coragem, a prudência, a maestras, etc. Dentro dessa hierarquia dos valores ou das virtudes da cidadania, que os medievais gostavam muito de fazer isso, aliás, esse culto das virtudes é alguma coisa que remonta mesmo aos romanos, a justiça está no meio. A justiça tem um papel central, portanto, na política e na cosmovisão que eles, então, tinham. Essa é uma visão já não medieval, um pouco depois da Idade Média, mas que herda da Idade Média, enfim, essa mesma concepção. Aqui, sim, uma figura da justiça medieval, talvez uma das mais famosas representações da justiça medieval, que é aquela feita pelo Diotto, Diotto talvez seja o grande pintor do século XIV, naquela maravilhosa Capela dell'Scrovegne em Padova. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de passar por lá. Essa é uma capela que está toda afrescada, são afrescos, paredes e tetos de tirar o fôlego, super bem preservadas. E lá pelas tantas tem essa figura que é a figura da justiça, segundo Diotto. Ela circulou muito durante muito tempo. O que nos chama a atenção dessa figura clássica da justiça? Bom, a justiça é mulher, a justiça é sóbria, a justiça está sentada, a justiça, esse é o ponto que eu quero sublinhar, está de olhos bem abertos. Percebam, talvez isso que chame mais atenção aos nossos olhos modernos, não existe venda na justiça, na representação que dela se faz na Idade Média. Aqui é uma escultura em alto relevo que está na porta do batistério San Giovanni, que é ali em Firenze, exatamente na frente do Duomo de Firenze, aquele belíssimo batistério, com uma outra representação da justiça, com uma espada na mão direita, uma balança na mão esquerda, mulher, sentada, sem venda. 1304. Aqui é uma figura que eu até, eu já vou falar da galeria de Helio Fitts mais adiante, mas é uma figura que serve para ilustrar precisamente esse momento de representação da justiça. O Polaiolo, esse grande pintor já do Renascimento, ele fez uma série de pinturas, de tábuas, com as várias virtudes, a justiça era uma das virtudes, e ela é apresentada, percebam, sempre dentro desse mesmo padrão, com uma espada na mão direita, na verdade tem um outro objeto ali na mão esquerda, um globo, em que ela segura com a mão esquerda, que ela coloca as mãos em cima, austera, e olhos sem vendas, olhos abertos. Aqui, essa é do final do século XV, já, enfim, no período do Renascimento, embora seja um alemão, obrigado, ia pedir exatamente para tirar aquilo, assim fica melhor, e que é do Dürer, Sol Justitia, o Sol da Justiça. Aqui o que me chama atenção é que não só a justiça, que aliás está montando nesse caso um leão, segura a sua espada e a sua balança, ela não só está com olhos abertos, mas perceba que o Sol da Justiça está nos olhos da Justiça, não só os olhos estão abertos, como eles iluminam. E assim, aqui eu quero retomar um pouquinho as considerações teóricas que eu fiz antes. Por que isso? Porque nós estamos numa época em que existe uma realidade objetiva, em que não existe uma razão abstrata, uma razão subjetiva abstrata, em que a justiça se dá no caso concreto, numa época em que não temos uma razão abstrata, que não temos o direito como um sistema, a justiça se faz de modo tópico, como vai dizer no século XX o Theodor Fieweg, a partir do problema de um modo concreto, a partir dos litigantes concretos. O exemplo que eu sempre dou é o do direito canônico, que hoje ainda sobrevive, como sabemos, mas sobrevive muito residualmente, ele sobrevive hoje basicamente como um meio para... As pessoas vão até a justiça canônica, geralmente, com uma finalidade, é anular casamento. Geralmente, porque querem casar de novo, colocar véu, grinalda, estar de branco, entrar de novo na igreja. isso tem acontecido bastante. Antes, obviamente, a jurisdição canônica era muito mais ampla, mas qual é a característica da justiça canônica enquanto justiça medieval, que é muito próximo da justiça civil medieval? É uma justiça que se dá no caso concreto. Se o juiz canônico está diante de uma anulação do casamento de João e Maria, as circunstâncias a partir das quais ele vai decidir, não vão ser as mesmas da anulação do casamento do Pedro e da Joana. Porque, na verdade, os indivíduos são diferentes. E a apreciação específica das condições daquela alma que precisa ser salva porque nenhuma ovelha do rebanho pode ser perdida, isso é alguma coisa que está na alma do juiz canônico. aquilo que preside o juiz canônico e a justiça medieval de um modo geral, portanto, não é uma razão abstrata, impessoal e pretensamente universal, que, para nós, inclusive, é vendida como a garantia de que nós trataremos todos com absoluta equidade, porque nós temos uso, assim nós modernos dizemos, de um aparato racional que garante essa isonomia. Os medievais não acreditavam nisso, como os antigos também não acreditavam nisso, como o direito romano também não era assim. A justiça pretoriana dos romanos era do caso concreto. Ali tem que saber o que está dentro da alma do João e da Maria antes de decidir alguma coisa. E se for uma solução diferente da anulação de outros, isso não importa. É por isso, por uma justiça concreta, é que ela só pode, ela, a justiça, ter olhos abertos. Mais do que isso, ela tem que eventualmente interferir na balança para que a justiça seja feita. Mas talvez eu esteja me adiantando. Para mostrar para vocês com mais detalhes o que eu quero lhes dizer sobre essa ideia de justiça e o modo como ela se espelha nas imagens da justiça, o convite que eu lhes faço agora é que a gente observe os afrescos pintados por Ambrodio Lorenzetti, famosíssimos. A quantidade de historiadores do direito e historiadores políticos europeus que falaram sobre isso é imensa e até hoje ela é, digamos, uma fonte de reflexão muito interessante sobre as tais alegorias e efeitos do bom governo. Elas estão aqui, em Siena, dentro do Palazzo Público de Siena, que é um palácio civil. Isso é uma coisa muito italiana. As cidades italianas, chamadas de comune, elas talvez foram as primeiras ou das primeiras cidades medievais, cidades precoces, cidades ricas. e das grandes construções medievais que nós costumamos ouvir dizer, nós pensamos, em primeiro lugar, nas catedrais, nas catedrais góticas, que nos impressionam tanto até hoje. Mas nas comune, nas cidades italianas, eles tinham essa característica de terem prédios civis imensos. Como é esse o caso? O Palazzo Público de Siena, aquela série do governo da cidade de Siena, exatamente na frente daquela belíssima praça, Piazza del Campo, onde tem, nos meses de junho e agosto, o famoso Palio de Siena, aquela corrida de cavalo que remonta à Idade Média. Dentro do Palazzo Público de Siena existe uma sala, a Sala della Patti, onde tem esses afrescos, que foram pintados por Ambrò de Lorenzetti entre 1338 e 1339, e que eu tomo, portanto, como imagens arquetípicas da ideia de governo e de justiça medievais. Nessa foto, do jeito que está ali, é como se o fotógrafo estivesse de costas para uma janela. Existe uma parede, aquela que está exatamente no lado oposto, onde nós encontramos a chamada alegoria do bom governo, enquanto alegoria, aquilo que é o ideal do bom governo, aquilo que tem que ser seguido como um bom governo, no lado direito, que é essa parede que aparece precisamente aqui, nessa imagem. Nós temos os efeitos do bom governo, ou seja, se a alegoria é seguida, se dá tudo certo, nós temos o bom governo da maneira como está a direita, e à esquerda, nós temos os efeitos do mau governo. Se tudo dá errado, vai ser o mau governo. quer dizer, imagem que é indubitavelmente texto, para demonstrar o que é governo, e o que é um bom governo, e o que é justiça, porque justiça faz parte do governo de modo central na Idade Média, para essa época. Então vamos dar uma olhada rapidamente aqui. Aqui é uma foto panorâmica, aquelas que se faz com iPhone. A parede, naturalmente, não é torta assim, mas é só para mostrar o todo aqui. E vocês percebem que na parede, a esquerda de vocês, que é a dos efeitos do mau governo, ela está bastante arruinada, ela está bastante, está bastante, enfim, estragada. Afortunadamente, as outras duas não. Então vamos seguir. Aqui é a alegoria, aquela que está do outro lado da parede, numa visão de conjunto. Percebam que é uma imagem complexa, uma imagem com muita coisa. A sua esquerda, isso que vai me interessar mais, vocês percebem que tem aquela figura sentada, que é o quê? A justiça. Dentro de uma composição bastante complexa, que eu já vou explicar um tantinho melhor. No lado mais à direita, tem uma figura que se sobressai, que é daquele homem de barbas brancas, sentado no meio de mulheres, que na verdade são as virtudes, as virtudes cívicas, e ele é, vamos traduzir assim, o bem comum. Ele poderia ser traduzido também como o governo. Dos lados dele tem as virtudes cívicas, em cima dele tem as virtudes cristãs. Porque todo governante, e isso sempre se acreditou, pelo menos, sempre se acreditou até Nicolau Maquiavel, tem que estar ladeados pelas virtudes. O governante sempre se acreditou. Tem que ser virtuoso. Virtude e governo andam juntos. Não é por outra razão que o Platão, por exemplo, no livro sétimo lá da República, dizia que o rei necessariamente tem que ser um filósofo. E por que um filósofo? Porque na concepção socrática o filósofo é o que sabe muito. E o saber é irmão gêmeo para os gregos socráticos da virtude. Aquele que sabe muito, aquele que sabe mais, ele é automaticamente o mais virtuoso. Ele é bom. No sentido de bondade. O governante tem que ser bom, tem que ter as virtudes. Como disse, isso vai até Maquiavel. quando a política se autonomiza, se tem outras ideias de governo, o fato do sujeito ser bom ou, em alguns casos, até o sujeito ser letrado, é alguma coisa que passa a ser de menor importância. Vejam que, entre a justiça e o bem comum, tem um monte de gente. Seriam os cidadãos. Os cidadãos de Siena, os seneses. e não se vê muito nessa imagem, mas existe um fio que sai ali da alegoria da justiça, à esquerda de vocês, passa por aquilo que é chamado o cortejo dos 24, os cidadãos de Siena, e chega até o bem comum. A mensagem dessa imagem é clara. Tem que haver um liame entre justiça e bem comum ou justiça e governo. Essa é a alegoria do bom governo. Vamos olhar com um pouquinho mais devagar aqui, minha gente. Bom, aqui a figura do bem comum, as virtudes, etc. Eu quero prestar atenção aqui na figura da justiça. Aqui a figura da justiça, na verdade, é uma composição. Ela tem três partes. A que está acima, a justiça no meio e a que está abaixo. Aquela que está acima é a sapientia, ou sapiência, se vocês quiserem, no meio, a justiça e abaixo, a concórdia. Aqui, na verdade, o Ambródio Lorenzetti tomou um modelo que era o modelo tomista. Em São Tomás de Aquino, ele colocava acima a ratio, no meio, a justiça e abaixo, a equitas. Nem a ratio quer dizer exatamente aquilo que nós chamamos de razão, porque razão, para nós, hoje, é razão subjetiva, é razão do sujeito. E nem a equitas quer dizer exatamente equidade, do modo como nós a interpretamos hoje. Mas a equitas, aquela justiça que se dá no caso concreto, aquela que vai apreciar qual é o caso do João e da Maria, como eu dizia antes, é um instrumento fundamental da justiça medieval. Essa é a composição que o nosso Lorenzetti, sendo um pintor intelectual, tenta reler. Não mais ratio, justiça e equitas, mas sapientia, justiça e concórdia. Vejam que a sapientia está sustentando a balança. É ela que sustenta a balança da justiça. na balança existem dois pratos. No prato à direita de vocês, haveria aquilo que nós hoje chamaríamos talvez de justiça civil, uma justiça das trocas, dos negócios. No prato que estaria à esquerda de vocês, estaria aquilo que hoje nós chamaríamos de justiça penal, ou a justiça da repressão, ou de uma sanção premial, que é alguma coisa que hoje, para nós, como nos ensina Norberto Bóbio, é completamente residual, a sanção premial. Mas vocês percebam que ali tem alguém que está sendo, na esquerda, agradado, enquanto o outro está sendo punido. Vejam como a justiça tem aquele mesmo modelo, austero e de olhos bem abertos. E o fio chega até a concórdia. O que é aquilo que a concórdia traz no seu colo? É um instrumento chamado, na Itália, de piastra, que seria aquilo que hoje, na construção civil, nós entendemos como nível. Sabe aquela coisinha que tem uma bolhazinha no meio? Que ela fica exatamente no meio quando tudo está reto. Os pedreiros usam muito isso na construção civil. Era aquele instrumento, era uma caixa cheia de uma areia muito, muito fina, que ao menor desnível, a areia se movia. Quando a areia não se move, é porque está nivelado. A ideia da concórdia é nivelar. Assim, a justiça se faz. Aquele fio entra, enfim, ali pelo cortejo dos 24, chegando até o bem comum. Aqui eu pego uma das virtudes que estão do lado do bem comum, que é a paz. Eu acho interessante essa imagem, porque vocês vejam que ela está deitada sobre uma armadura. Então, na verdade, a paz se faz sob as armas, dentro da leitura do Ambró de Lorenzetti. Essa é uma outra das virtudes que estão ladeando o bem comum, que é a temperança. Sabe que se falava de temperança desde Cícero? Se fala muito de temperança na Idade Média, e hoje, quando falamos de tratados de virtude, a temperança é um daqueles que hoje é menos lembrado, ou uma virtude das menos lembradas. A temperança como aquela coisa aristotélica, de ficar longe dos extremos, de ter equilíbrio, de poder saber se posicionar no meio. Me digam, caros e caras, se talvez aquilo que mais falta no nosso tempo presente hoje, e é por isso que eu lembro, não é a temperança. E aí eu passo agora para outra parede, a parede da esquerda, que fala dos efeitos do mau governo. Como eu lhes disse, uma parede bastante estragada. Mas nós podemos ver algumas coisas. Primeiro, é uma cidade, a cidade é Siena, como fica bastante claro. Para quem conhece Siena, sabe que isso é Siena. É noite. E quando vocês prestam atenção na imagem, vocês veem que tem confusão, rixas, corpos, lutas. Vejam ali, na parte mais central, que efetivamente existem corpos no chão. À direita, aqui, eu tentei pegar uma imagem, à esquerda, dessa imagem anterior, que é a parte mais arruinada efetivamente desses afrescos, a parte do mau governo. Aqui é uma parte também daquela primeira imagem que eu tenho, mas isso que eu quero mostrar a vocês. À direita, existe essa imagem. Nós não temos o bem comum no meio. Nós temos aquela figura bizarra ali no meio, que não está ladeada por virtudes, mas sim por vícios. e abaixo dela tem aquele corpo amarrado, subjugado, submetido. Abaixo dessa figura central, que eu já vou dizer para vocês quem é essa figura central. Quem que está submetida, subjugada e amarrada? A justiça. Essa figura central é o tirano, como está escrito atrás ali, inclusive. O tirano, que a literatura política medieval muito se dedicou a ele. O Bártolo de Saxoferrato, talvez o maior jurista medieval, tem um tratado sobre a tirania, por exemplo. E o que é o tirano medieval? o tirano não é aquele como nós, às vezes, começamos a pensar, ou nos arriscamos a pensar, que quer, enfim, quer ser pleno e potenciário. Não é exatamente esse o sentido do tirano medieval. o tirano medieval é muito mais aquele que não cumpre a sua função de manter o equilíbrio das coisas, daquela sociedade ordenada, onde cada coisa tem o seu lugar e a sua hierarquia. O tirano é, sobretudo, aquele que quer subverter a ordem natural das coisas. O tirano é aquele que interfere nas yuris dicciones que não são as suas. O momento medieval é um momento plenamente plural. O pluralismo. Não há um Estado que centralize a produção e o direito, como todos nós sabemos, e o poder. O príncipe é aquele que deve manter por excelência as coisas tais como Deus as criou. A partir do momento que o príncipe deixa de fazê-lo, ele passa a ser o tirano. E na tirania, como nós vimos, a justiça está subjugada. Vamos para outra parede, que é a que está em melhor Estado, que é a dos efeitos do bom governo. Nessa composição aqui de conjunto, vocês percebam o que é isso daqui. Tem uma muralha no meio, toda a cidade medieval é uma cidade murada. A direita tem o campo, a esquerda tem a cidade. vamos começar pela cidade. Aqui uma primeira uma primeira imagem antes da restauração, aqui depois da restauração, onde as cores estão mais estão mais vivas. Essa é a imagem de conjunto da cidade onde tem bom governo, onde tem ordem, onde tem, portanto, justiça, onde as coisas estão no seu lugar. percebam que tem muita coisa acontecendo aqui. É uma imagem complexa. E vamos tentar decifrar algumas dessas imagens. Eu vou começar pela esquerda de vocês ali. Na esquerda existe isso. O que é isso? No primeiro plano existe um cortejo nupcial. Os noivos estão acima do cavalo, aproveitam os pais na frente ou atrás, porque quando existe bom governo, as pessoas se casam. E vocês sabem que isso é muito histórico. Histórico no sentido de que, efetivamente, quando a sociedade está próspera, tem boas perspectivas, quando existe uma ascensão econômica, as pessoas casam mais e casam mais cedo. As pessoas casam menos ou causam mais tarde nas sociedades mais áridas, com maiores dificuldades. tem um historiador inglês chamado Alan McFarlane, um livro chamado A História do Casamento e do Amor, que ele mostra isso por estatísticas. No bom governo se casa. Logo atrás do cortejo tem um pessoal sentado numa botega, porque onde há bom governo, o pessoal também senta numa botega. Um pouco mais à direita tem isso. Mulheres que estão de mãos dadas e que, na verdade, se a gente para para prestar atenção, elas estão dançando e cantando. Elas estão fazendo festa. Porque no bom governo, numa cidade onde há bom governo, também se faz festa. Aqui eu sempre paro, e paro aqui de novo, já que o público é de magistrados do trabalho, para dizer como isso é peculiar em termos de história do trabalho. A partir do momento capitalista, a partir daquilo que o Max Weber vai chamar do momento da ética protestante e do espírito do capitalismo, o passaporte, digamos, de ser cidadão, o passaporte da cidade, passa a ser o trabalho. na ética protestante, o trabalho enobrece, o trabalho realiza os desígnios divinos, é onde o calvinismo e o protestantismo se afastam do catolicismo, do velho catolicismo, onde usura é pecado, onde lucro é crime, onde é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, para citar aquele trecho bíblico. O fato é que não só a iconografia, como a filosofia, a literatura e a teoria, a partir do capitalismo, vai erigir o trabalho como o centro da cidadania, o centro da cidade, portanto. Na Idade Média não era assim. Na época pré-capitalista, nós temos festa no meio da cidade. Temos trabalho também, como já veremos, mas temos festa. Do lado da festa das mulheres, aliás, vejam que uma ali, aquela que está cantando, está com um instrumento na mão, uma espécie de um pandeiro. E na direita tem a figura de um sapateiro. Tem os sapatos ali que estão pendurados. O sapateiro é um camponês, ele está com o seu burrico ali do lado direito. Aqui no detalhe, o sapateiro, levando o seu sapato para consertar, enfim, como, aliás, os sapateiros são uma das funções mais antigas, inclusive, da época da manufatura. Vocês sabem que a primeira grande greve que aconteceu em Curitiba, a primeira greve registrada de Curitiba, a greve séria que aconteceu em Curitiba em 1906, foi dessa categoria, que era a categoria mais organizada e mobilizada no início do século XX, que era dos sapateiros. Aqui, indo um tanto mais à direita, temos a figura do sapateiro que está no primeiro plano, ao lado do sapateiro vemos uma escola ou, quem sabe, poderíamos dizer uma universidade, porque as universidades estavam nascendo mais ou menos nessa época, porque no bom governo tem também escola e tem que ter universidade, um bom governo não desvaloriza a universidade ou a escola, um bom governo valoriza a educação e não considera a educação inimiga, e ao lado da escola ou da universidade existe um, como chamam na Itália, um vinaiolo, ele está vendendo ali, eu acho que tem uma imagem no detalhe, não, não tem, enfim, onde ele vende vinho e tem ali os salames que estão pendurados, porque isso também acontece no bom governo, se bebe. Ali, na parte de cima, estamos falando em trabalho, porque no bom governo tem que se restaurar, tem que se edificar, existem os pedreiros, aqui percebam aquela primeira imagem, mas olhada talvez prestando atenção mais em cima, vejam que tem ali o cortejo nupcial, mais à direita subindo a botega, um pouquinho mais acima ali de verde, encostado, sentado, tem um costureiro e um pouco mais acima de pé, um ourives. Vocês vão perguntar, vocês sabem que isso é um costureiro e um ourives? É claro que isso não é alguma coisa que a gente, olhando por aí, simplesmente vai sacar, mas alguma coisa que está na literatura respectiva, que é abundante. Um fato que eu gosto muito de chamar a atenção é o seguinte, toda pintura medieval, ou quase toda pintura medieval, é basicamente uma pintura sacra. É uma pintura que se esforça esforça por demonstrar cenas bíblicas e, digamos, fazer a imagem de Deus de algum modo ser celebrada. Para quem já foi num museu de arte ou de pintura, especificamente medieval, sabe do que eu estou falando. Em Florença, por exemplo, aquela Galeria de la Academia, que todo mundo vai para olhar o Davi, do Michelangelo, o Davi verdadeiro, aquele é um museu de pictórico medieval. Todas as telas são de alguma cena bíblica. A Idade Média é assim. Eu estou falando isso porque esses afrescos do Ambró de Lorenzetti são uma exceção notável. Elas têm uma cena mundana. A cidade, o campo, o bom governo, o mau governo. E a única referência que nós temos à religiosidade é ali, no cantinho superior esquerdo, a cúpula e o campanário da catedral, que é, enfim, para quem conhece Siena, a catedral de Siena, aliás, belíssima, espetacular, tal como ela é até hoje. Está lá a cúpula e o campanário. Ali que nós vemos alguma resta de religião. É importante ver como no bom governo existe um fluxo do campo na cidade. Existe acesso, existe aquilo que nos séculos seguintes vão chamar de ius peregrinandi. O pessoal da segunda escolástica, nos anos 1500, dedicaram páginas e páginas a esse direito subjetivo dos povos, o ius peregrinandi, que é alguma coisa que deveria ser resgatada hoje no sul da Europa, para o Donald Trump e para tanta gente desse século XXI. O que eu quero dizer para vocês é que vejam não só ali o camponês que está no sapateiro, vejam que tem um camponês com o seu rebanho subindo, com algumas ovelhas, parece, ao mesmo tempo que tem descendo duas camponesas. Uma camponesa com um cesto na cabeça e outra com uma galinha na mão, seguramente para fazer alguma troca, porque esse fluxo entre o campo e a cidade é muito valioso. de novo, a visão de conjunto, porque nós vamos passar por outro lado da muralha agora. Primeiro a muralha, vejam que aqui a visão do campo e acima da muralha, eu vou voltar só para vocês verem, tem essa figura sobrevoando ali, está vendo que está uma inscrição. Essa figura aqui, a Securitas, exatamente entre o campo e a cidade, com essa inscrição e uma configuração ali de um enforcado. Deixa eu colocar um pouquinho mais de perto. Um enforcado. Porque no bom governo tem que ter segurança e, eventualmente, assim Ambrodio Lorenzetti pensava, dentro da sua cosmologia, às vezes você tem que enforcar um ou outro para isso. O que me chama muito a atenção aqui é essa inscrição. Porque percebam, meus caros, essa inscrição está em língua italiana. Vocês sabem que a língua italiana é o dialeto florentino, é a língua do século XIV, é dessa época. Entre tantos dialetos italianos. E a língua da cultura, no caso italiano até o século XVIII, no caso francês um pouco antes, era nesse momento e vai continuar sendo a língua latina. Essa era a língua universal da cultura, da filosofia, das artes, do direito. Todavia, o Ambrodio Lorenzetti, além de não colocar nenhuma réstia de religiosidade, ele ainda coloca essa inscrição em latim, em italiano, perdão. Que, aliás, diz mais ou menos o seguinte, sem medo, cada um caminha livremente e trabalhando cada um a sua semente, enquanto que nessa cidade manterá boa a justiça que vai, enfim, cuidar de cada um. Alevare, in italiano, é aquela coisa de cultivar e balia é aquela que cuida. Balia é a cuidadora de uma criança ou de um idoso. A justiça e o governo, a senhoria e o comune, como está escrito ali, são aquelas encarregadas da ordem, que tudo funcione. E percebam que no campo, olhem lá no fundo, não existe confusão. Está tudo bem cultivado, as pessoas estão trabalhando, existe ordem. Aqui no primeiro plano, nós vemos, se anteriormente nós vimos a cidade, o campo na cidade, agora nós vemos a cidade saindo no campo. alguém com trajes aristocráticos, com um falcão, provavelmente está sendo para caçar no campo. Enquanto que, vejam, no sentido contrário, tem um outro camponês com o seu porco selvagem, o seu javali, o seu tinguale, como dizem na Itália, trazendo ali, provavelmente, para fazer algum negócio. Aqui no detalhe, a figura do camponês e o seu porco. Percebam o cultivo, campos cultivados, na verdade, é uma alegoria, existe plantio e cultivo acontecendo nessa mesma representação. Vejam aqui o moinho, com as pessoas, enfim, trabalhando, porque é assim que se faz uma sociedade ordenada. O que eu quero dizer, minha gente? Que a ideia de justiça que acontecia até esse momento histórico, só poderia ser uma ideia de justiça que remetesse à ordem, à hierarquia, à espada, ao bem comum e uma justiça com olhos bem abertos. É uma ideia, uma iconografia da justiça que tem uma correspondência completa com a ideia histórica de justiça, então, vigente. só existem representações que se espelham na realidade histórica. Pois bem, existem, eu vou pular isso aqui, esses anos 1300, o século XIV, é uma época de transição, Marcílio de Pado, o Bártolo de Saxoferrato e o Guilherme de Ockham são personagens importantes na quebra da sensibilidade antiga e na construção de uma sensibilidade nova. Já o século seguinte, o século XV, temos pensadores que, no âmbito da reflexão política, demonstram muito bem essa transição, Nicolau Maquiavel é um deles, Florentino, aliás, da política que independe das virtudes, que é desprendida da ordem natural, finalmente, a política passa a ser voluntarista, vocês sabem que o príncipe, e não o pequeno príncipe, atenção, o príncipe do Maquiavel, ele é, na verdade, um receituário que ele, Maquiavel, fazia ao Lourenço de Médici, na época que ele estava exilado, com um receituário de como ele deve conquistar e se manter no poder. É um livro singelo, mas não é tão singelo quanto parece à primeira vista, porque é um receituário que mostra que a política se faz de modo voluntário, deixando de lado as virtudes. Maquiavel, a certa altura, fala, você vai ter que aprender a ser bom ou mal de acordo com as circunstâncias. Ele não está defendendo que você seja mal. A política maquiaveliana não é imoral, mas ela é amoral. Maquiavel é um personagem de transição, nesse sentido, como também é, por exemplo, Jean Baudin. E aqui, gente, para ficar nas imagens, eu quero pegar precisamente aquelas que me parecem que representam a transição, a transição absoluta das sensibilidades. A transição de épocas históricas, que vão ter a ver, claro, esse é o meu ponto, com a transição de ideias de justiça. E acho que a gente pode olhar essa transição de um modo emblemático fazendo um passeio por esse que é o maior museu do Renascimento, a Galeria Délio Fizzi, lá de Firenze. É ali que nós vemos essa mudança de sensibilidade. Eu convido vocês, então, agora, rapidamente, a fazer esse passeio iconográfico. Esse aqui é o prédio, o prédio do Vasari, lá no fundo, o rio Arno, e desse outro lado, esse outro lado tem o Palazzo Vecchio, que é o equivalente ao Palazzo Público de Siena, um prédio civil que, aliás, até hoje é a série do governo florentino. E esse prédio da arquitetura renascimental em forma de U, é exatamente a Galeria Délio Fizzi. Numa das primeiras salas da Galeria Délio Fizzi, nós temos três grandes painéis, painéis que foram pintados para igrejas, para serem colocados em igreja. Esse daqui, do Giotto, sobre o qual já falamos, pintado, certamente, no início do século XIV, no início dos 1300, é bastante emblemático. Os três painéis que eu vou falar agora rapidamente são Madonas, Nossa Senhora, Nossa Senhora com o Menino Jesus. Esse do Giotto é Madonna de Onisanti, Nossa Senhora ou Madonna de todos os santos. O que eu quero ressaltar? Uma figura mais ou menos, porque no século anterior era ainda mais, hierática. O que os críticos de arte falam ser essa feição hierática, essa feição sempre austera, sempre muito séria, sempre isenta de emoções. Por quê? Porque emoção é coisa de nós, mortais, humanos. Emoções não é um atributo divino. É por isso que você não vê sensibilidade humana nas figuras pintadas na Idade Média. Aqui já é um momentinho de transição, mas as figuras são hieráticas. Temos Nossa Senhora, o Menino Jesus a seu colo, bem como os anjos em volta, com aureolas na cabeça. Estamos num mundo não humano. Estamos num mundo divino. Não estamos num mundo físico. Estamos num mundo metafísico. e é exatamente por isso que o fundo dessas pinturas, como em geral de toda pintura medieval, não tem uma paisagem, mas tem esse dourado que vocês veem. Muita gente se pergunta por que tem esse dourado sempre no fundo das pinturas medievais? Porque as pinturas medievais são feitas exatamente para exaltar a divindade. A divindade é isenta de sensibilidades humanas. Ela está num mundo divino e não humano. Num mundo, como eu disse, metafísico e não físico. Então você não insere isso numa paisagem humana. Você tenta inserir isso numa paisagem divina. É o mesmo caso desse outro painel do Timabue, finzinho do 13, início do 14, muito mais provavelmente fim dos anos 1200, uma dona de Santa Trinitá. Uma dona com o Menino Jesus, anjos em volta, todos com aureolas na cabeça, todos com semblante hierático, com o fundo dourado. O fundo dourado querendo dizer está fora do tempo e do espaço. É o lugar divino. Esse terceiro painel de Duccio, provavelmente do início dos anos 1300, do século XIV, é a Madonna Ruccellai. Mesmo sistema. Nossa Senhora com o Menino Jesus no colo, anjos em volta, fundo dourado, feições hieráticas. Estamos num mundo mágico, num mundo santo, onde tem as aureolas. Aqui, logo na sala seguinte, tem esse painel também de igreja, do Simone Martini, início do século XIV. Todos do mesmo tempo, todos da mesma Zeitgeist, do mesmo espírito do tempo. Essa é a cena da anunciação, a cena bíblica da anunciação. Vocês sabem o que é anunciação? É aquele momento em que o anjo Gabriel chega para Maria e comunica, anuncia que ela vai ser mãe do filho de Deus, fecundada pelo Espírito Santo. E a partir daí, Daniel, que eu me lembrei de um meme, a gente vive na época dos memes hoje em dia, o pessoal tanto fala sobre família tradicional, daí aparece assim, imagina, uma família em que a mãe é virgem e o pai é o Espírito Santo. E vão dizer que hoje em dia as outras formas de conjunção familiar é que eram heterodoxas. Pois bem, fundo dourado, anjo, Santa Maria, aqui, claro, a figura mágica do anjo, e a mensagem do anjo Gabriel ao fundo Santa Ana, possivelmente, e a mensagem do anjo para Maria, percebam, é essa ali. É uma mensagem que você tem que ver. A mágica faz parte. Mágica naquele sentido weberiano, do mundo magicizado, encantado. aqui já entramos no século XV, e aqui já entramos num tempo de transição. Aqui é uma das telas precursoras, talvez, do Renascimento nas artes. Uma tela de Massaccio, sempre Madonna com Bambino. E o que aqui tem de diferente? Bom, tem o fundo dourado, isso não foi uma barreira ainda quebrada. Tem uma auréola, mas eu digo para vocês que eu não tenho certeza se isso é uma auréola mesmo ou não, ou se é um adereço como o Botticelli usará mais tarde, vocês já vão ver logo na sequência. Mas o que mais me chama a atenção é a dinâmica entre Maria e o menino Jesus. é autenticamente uma dinâmica de mãe e filho. Quer dizer, a mãe se concentrando no filho, fazendo um carinho no filho, que por sua vez segura na mão, não de Virgem Maria, mas da sua mãe Maria. E essa tela, que é uma tela revolucionária, do Piero della Francesca, ela é considerada a tela inaugural do Renascimento, que é o retrato do Duca de Urbino. Por que ela é revolucionária? Por várias coisas. Primeiro, pelo gênero. É retrato. Gênero-retrato. Retrato é um gênero. Um gênero histórico. Que começa a aparecer aqui, provavelmente porque o Duca de Urbino, ou seja, o príncipe, que cada cidade tinha o seu nome. Em Florença, era o Granduca. Em Siena, era nove. em Veneza, era o Doge. Aqui era o Duca de Urbino, que deve ter encomendado e pagado um belo dinheiro para o Piero della Francesca representá-lo. A ele e a sua esposa. Aqui tem o retrato do Duca e da Duquesa de Urbino. Segundo, porque o fundo dourado, nesse caso, acabou. O Duca de Urbino, ele é inserido no mundo, no tempo e no espaço. Existe uma paisagem, provavelmente a paisagem natural, ali da Úmbria. E terceiro, existe um naturalismo aqui, claro, que rompe com aquela coisa da ausência de emoções e de sensibilidades humanas. O Duca de Urbino, ele é representado, provavelmente, tal como ele é. Ou seja, na sua feiura. Porque ele é muito feio. Não é? Feio no seguinte sentido, eu quero dizer o que é o naturalismo aqui. As pintas do rosto dele não são poupadas. O seu nariz adunco, a sua leve papada, está tudo ali. Quando um artista tem uma nova sensibilidade para fazer as coisas dessa maneira, é porque algo na história, naquela sociedade histórica, está mudando. As sensibilidades estão mudando. Imagina de frente. É isso aí, Daniel. Aqui é Duquesa de Urbino. Vestes aristocráticas. Dizem que, enfim, foi tirada da máscara mortuária dela, já estava morta. Talvez por isso que ela esteja tão pálida. E são dois panéis, assim, frente a frente, exatamente da maneira como está colocado ali. Aqui um Filippo Lippe. Aqui estamos no pleno do Renascimento. Percebam que aqui é uma imagem sacra. porque o Renascimento não abandona as imagens sacras. Aliás, é o contrário. Faz uso delas bastante. Temos aqui a Madonna com o Bambino e a Ângeli. Ou seja, a Santa Maria com o Menino Jesus e os anjos. Mas percebam essa figura. Primeiro que, do ponto de vista da perspectiva, já estamos no Renascimento. A graciosidade, a beleza. Maria é belíssima como os meninos são belíssimos. Existe também aqui uma dinâmica familiar. É como se fossem dois irmãozinhos que estão ali. Os corpos são muito, como acontece no Renascimento, enfatizados. Os pintores do Renascimento querem enfatizar o humano e o corpo. No caso, o dorso desnudo do Menino Jesus. Uma dinâmica que parece doméstica. Vejam que eles parecem estar sentados numa cadeira. e ao fundo uma janela. E lá atrás uma paisagem. De modo que, então, Santa Maria, o anjo e o menino Jesus de repente botaram os pés na terra. Estão no mundo físico, não mais no metafísico. Aqui uma tela espetacular que vai ser, aliás, muito recorrente para o Renascimento, majoritariamente na escultura, muito mais até do que na pintura, que é a Pietà. Vocês sabem o que é a Pietà? O que é a cena da Pietà? Aqui o Michelangelo, na verdade, celebrizou com as esculturas dele, que são várias esculturas. A mais conhecida é aquela que está lá na Basílica de San Pietro, em Roma. Mas tem outras duas que estão no Museu dell'Opera del Duomo em Firenze. A Pietà é o momento em que Maria, mãe de Jesus, tem nos seus braços o filho que acabou de ser tirado da cruz, o filho morto. Onde, em volta, tem esse ambiente consternado. É uma cena que vale ouro para os renascentistas. Primeiro, porque permite retratar emoções, as emoções humanas, porque essa é uma cena candente. A mãe com o filho morto nos braços. A consternação, a tristeza e o corpo de Jesus, que pode ser, tanto na escultura como, nesse caso, na pintura, ser muito retratado como querem fazer. Como querem fazer, a partir daquele estudo, inclusive anatômico, os pintores do Renascimento. aqui entramos no Botticelli, a Madonna del Magnificat. De novo, parecido com aquele Filippo Lippe, parece uma cena familiar, os anjos coroando Santa Maria com o menino Jesus ao colo. Veja que eu falei a quantidade de alegorias que tem nas telas de Botticelli. É sempre um livro, é sempre um ramo, é sempre alguma coisa assim. Um diálogo ali entre os anjos, a luz acima, a beleza de Maria, todos os vultos do Botticelli são sempre belíssimos, não só de Maria como dos anjos, como do menino Jesus, o corpo semidesnudo do menino, os detalhes do corpo, o fundo com uma paisagem. Aqui uma nova cena da anunciação. A anunciação, essa cena bíblica, vai ser bastante explorada no Renascimento. Essa é uma anunciação de Lorenzo de Crede, diferentemente daquela de Simone Martini, uma cena que parece doméstica. Claro, vai ter que ter o anjo, o anjo é sempre um anjo, a cena da anunciação é com o anjo, mas com Maria, com as suas vestes, as vestes provavelmente do século XV ou do início do século XVI, num jardim, numa casa toscana aristocrática. Aqui uma outra anunciação de Botticelli. E aqui vejam aquilo que eu me referia antes, vejam na cabeça daquilo que deveria ser uma auréola de Maria. Claramente aqui não é uma auréola, é um adorno, um adereço, um chapéuzinho, sei lá, um enfeite, que tem na cabeça de Santa Maria. Ao fundo, nessa cena colorida, nessa cena bonita, Sandro Botticelli gosta muito dessas dobras, os véus das roupas. Enfim, um rio, um céu, um ciprestes, uma árvore. Aqui uma outra anunciação do Leonardo da Vinci. O cipreste, sempre no fundo, sabem que cipreste é uma árvore, bom, é uma árvore que tem em toda a Itália, mas ela é uma árvore sobretudo de cemitério no sul da Itália. Ela é uma árvore ornamental, é na Toscana. E aqui, enfim, de novo, uma cena doméstica dentro de uma casa, de um jardim. aqui uma das telas mais famosas do Renascimento, do Botticelli, o nascimento de Vênus. Por que ela é uma tela tão importante? Porque de todas as telas que nós vimos até agora, fora aquela do Piero della Francesca, é a primeira que não retrata uma cena bíblica. Pior do que tudo isso, relata uma cena profana, uma cena da religiosidade greco-romana anterior ao cristianismo. O nascimento da Vênus. E quem é Vênus? É a deusa da beleza que nasce nesse sopro enquanto que uma graça ou uma ninfa, não sei bem, apressadamente vai cobrir a sua nudez. A sua nudez retratada nela, que é exatamente a deusa da beleza. e efetivamente é bela. Vejam o modo como Botticelli retrata essa figura. Então, de fato, uma tela revolucionária. Aqui, nesse caso, inclusive pela temática. A pintura se descola da religiosidade. Do outro lado da mesma sala tem essa outra tela do Botticelli, a Primavera. Cheia de alegorias profanas também. Percebam no lado esquerdo o Mercúrio, que com a sua varetazinha está desfazendo uma nuvenzinha. Percebam bem em cima do lado central o cupido que está prestes a flechar alguém. Percebam a flora, percebam as ninfas, percebam as graças, melhor dizendo, na sua seminudez com esses véus. Percebam o Zéfiro tentando roubar uma delas à direita. aqui no detalhe, Mercúrio e as graças, aqui no detalhe, o Zéfiro, graça, flora e Vênus. A pintura do Renascimento entra no profano, na beleza, no humano, o detalhe do rosto belo da flora. aqui uma outra tela do Botticelli, a Minerva doma o Centauro. Cena profana, Centauro, Minerva, uma paisagem belíssima, o dorso e o corpo do Centauro, o corpo de Minerva, muita alegoria. Aqui aquela que é considerada por muitos a única tela de Michelangelo, porque Michelangelo pintou muito, mas pintou muito a fresco. Essa, alguns dizem, é a única tela de Michelangelo, a Sagrada Família, ou o tom do Doni. Que percebam, é uma dinâmica familiar, a tela é circular deliberadamente, ao fundo, coisas que os críticos de arte não conseguem interpretar direito, o que são aqueles homens nus lá no fundo, mas, enfim, dentro de um mundo terreno, de uma paisagem colorida e numa dinâmica familiar entre José, Maria e Minas e Jesus. Certamente, ali, logo ao fundo, à direita, São João Batista. E, finalmente, para terminar o nosso passeio na galeria de Helio Fitzi, eu coloco esse quadro que está lá, do Ticiano, da Vênus, a Vênus de Urbino, a deusa da beleza. isso é impensável 200 ou 150 anos antes. A pintura de uma mulher nua, minha gente, e a beleza é uma mulher nua. Esse é o padrão da beleza, que, como vocês sabem, ao longo do século XX, mudou um pouquinho. Vejam uma cena doméstica, uma criança, um baú, uma criada, ao fundo, um cachorrinho em cima da cama. Esse é um momento de transição. Eu tentei mostrar isso nas telas, a mudança de sensibilidades. Eu não vou entrar aqui na teoria, apenas digo que, nos anos 1600, o século XVII, esse é o século em que, efetivamente, a modernidade, do ponto de vista teórico, se instala. É o século de Descartes na filosofia, o Descartes que vai colocar o eu, o eu do sujeito, o eu penso, como o centro da atividade filosófica, a atividade do filósofo é ter método. Descartes escreve o discurso do método para dizer isso. Existe método para você aceder ao conhecimento, você só pensa em método para chegar no saber, naquilo que é verdadeiro, real, justo. Quando você introjeta a busca da verdade para o sujeito, o sujeito tem que ter um passo a passo, um método para desvelar a verdade. o primeiro recurso metódico é a dúvida, é duvidar de tudo, de tudo. Porque tudo que nós recebemos, vai dizer o Descartes, é alguma coisa que foi contaminada pelo obscurantismo, pelas crendices, não foi tocado pela razão, ou então, vai dizer o Descartes, que era francês e não inglês, e, portanto, ele não é um empirista, ou então é alguma coisa que os nossos sentidos nos disseram, mas os nossos sentidos nos enganam, vai dizer ele, porque são os empiristas que acreditam mais nos sentidos, porque, afinal de contas, se você está em uma banheira muito quente, em um lugar, digamos, com a temperatura que estamos agora, 21, 22 graus, talvez, se você sai da banheira muito quente, você vai sentir frio, só que, na verdade, os sentidos estão te enganando porque não está fazendo frio, de fato, os sentidos podem ser enganadores, duvide de tudo, hiperbolicamente, de tudo, isso é método, até o ponto que vai sobrar só uma coisa que você não pode duvidar, o fato de que você próprio está duvidando, ou seja, o fato de que você está pensando. Esse é o ponto inicial da reconstrução da verdade, o pensar, e o pensar está dentro do sujeito, é a razão subjetiva, é o século XVII que vai falar isso, é Descartes que vai inaugurar a filosofia moderna. Como Thomas Hobbes, no mesmo século, é o que vai inaugurar, com o seu contratualismo, a noção da teoria política moderna. A política é o resultado da razão, as pessoas colocam na balança, se querem viver no medo, na guerra de todos contra todos, na ausência de limites, colocando a sua vida, o seu patrimônio, a sua honra em perigo, nesse mundo sem regras, nesse mundo sem lei. Hobbes não está fazendo um juízo moral e nem religioso. Se as pessoas se matam no chamado estado de natureza, é porque não tem nenhuma autoridade, nenhum pacto, nenhuma lei que diga o contrário, então tudo é permitido. Existe uma liberdade ilimitada. O pacto acontece para colocar limites à liberdade em prol do bem comum, para que as pessoas passem a viver sem medo, com segurança, para que possam preservar melhor sua vida, seu patrimônio, a sua honra. É isso que diz o Hobbes. E na medida que ele fala que o Estado existe por causa disso, ele coloca uma noção de política nova, que não depende de Deus, mas depende da razão. Assim como no âmbito do direito temos o Grócio, o primeiro, o Hugo Grosso, holandês, talvez o primeiro justnaturalista que fala nos prolegômena do direito da guerra e da paz que mesmo que Deus não existisse, existiriam direitos naturais. O justnaturalismo começa com uma expressão moderna do mundo jurídico e vai caminhar nessa transição que eu me referia, num direito que vai ser cada vez menos concreto e cada vez mais abstrato, numa justiça que vai ser cada vez menos tópica e cada vez mais lógica, um direito que vai se centrar cada vez menos no problema e cada vez mais no sistema, que vai deixar de lado os princípios ou a equitas, a equidade, e vai se alavancar muito mais a partir da lei no século XIX em diante ou antes disso, nos 18 e 17, num racionalismo, um direito racional, num justnaturalismo racional, teórico, onde vamos deixar cada vez mais de lado a graça, o perdão e o dom, que eram instrumentos fundamentais da justiça do antigo regime, da justiça medieval, é fundamental para o príncipe aplicar o dom, o perdão, a graça, é instrumento de justiça e de equilíbrio, tudo isso vai sendo taxado de privilégio e cada vez mais temos um direito que tem que ser formalmente igual. O perdão, a graça e o dom, como vocês sabem, sobrevive no nosso direito de um modo muito residual e, sobretudo, no âmbito do direito penal. Aqui me permitam, eu sei que estou correndo aqui com o tempo, mas colocar essa sentença, essa foto eu mesmo tirei de uma apresentação do grande Antônio Manuel Espanha, grande historiador do direito português, quando ele deu uma palestra aqui no Tribunal de Justiça, aqui para os magistrados estaduais. Isso aqui ele pegou de uma sentença do fim do século XV que fala sobre o que significava o perdão, a graça e o dom. Acho que vocês não conseguem ler, eu vou ler aqui para vocês. É um trecho da sentença. Vocês pensem se vocês dariam uma sentença assim. O padre Francisco da Costa, prior de Trancoso, de idade de 62 anos, será degredado de suas ordens e arrastado pelas ruas públicas nos rabos dos cavalos, esquartejado o seu corpo e postos aos quartos, os quartos, cabeça e mãos, em diferentes distritos, pelo crime que foi arguído e que ele mesmo não contrariou, sendo acusado de ter dormido com 29 afiliadas e tendo delas 97 filhas e 37 filhos. de 5 irmãs teve 18 filhas, de 9 comadres 38 filhos e 18 filhas, de 7 amas teve 29 filhos e 5 filhas, de 2 escravas teve 21 filhos e 7 filhas, dormiu com uma tia chamada Ana da Cunha, de quem teve 3 filhas, da própria mãe teve 2 filhos. total 299 filhos, sendo 214 do sexo feminino e 85 do sexo masculino, tendo concebido em 53 mulheres. Aí, atenção, agora, aquilo que vocês chamariam da parte dispositiva. El Rey Dom João II, vejam, ser rei é fazer justiça, é o modelo da justiça, do modelo jurisdicional, governar é fazer justiça, então, El Rey Dom João II, lhe perdoou a morte e o mandou pôr em liberdade aos 17 dias do mês de março de 1487 com o fundamento de ajudar a povoar aquela região da Beira Alta tão despovoada no tempo e mandou arquivar os papéis da condenação. Porque de povoar ele era bom, isso ficou bastante claro. Mas aqui toca um tema que o meu ex-colega, o meu ex-colega Jacinto Coutinho, aliás, soube que a professora Audacir Coutinho, a sua esposa, esteve aqui de manhã. O professor Jacinto Coutinho, que era o nosso titular de processo penal até se aposentar ano passado, você foi aluno dele, Daniel? Ele tinha essa coisa, o Daniel me desminta, de ficar um semestre falando sobre o processo inquisitório e o processo acusatório. Ele fazia essa grande distinção. aqui nós temos um grande discípulo do Jacinto, que é o juiz Alexandre Moraes da Rosa, que é um grande processualista penal nosso aqui também, isso, sobre teoria dos jogos, tal. Mas, enfim, o Jacinto sempre colocava que antes nós tínhamos um processo inquisitório, que era um processo ruim, que era um processo como do inquérito, era um processo sem garantias e foi um grande ganho civilizacional passarmos a um processo acusatório, um processo em que o juiz não se envolve com as provas, em que o juiz não acusa, em que as coisas são separadas, etc., etc., etc. Daí vem todas as críticas dele à Lava Jato, etc., deixamos tudo isso de lado. Essas pesquisas históricas, porém, mostram que a época do processo inquisitório não era tão inquisitório assim. A quantidade de gente que morre por decisão judicial é muito maior hoje em dia, na época do processo acusatório, porque tem muito lugar que tem pena de morte institucionalizada, como sabemos, Estados Unidos, inclusive, do que nessa época pré-moderna. Porque as penas poderiam ser severas lá no livro quinto das ordenações, mas o perdão, a graça, o dom corriam soltos. Deixe-me encaminhar aqui, porque, para o fim, já estão dizendo que estamos na reta final. Estamos na reta final mesmo. Muda a sensibilidade. E eu quero mostrar para vocês quando começa a mudar efetivamente a imagem da justiça. E a imagem da justiça muda emblematicamente nas ilustrações que eram muito comuns, provavelmente uma ilustração feita pelo Albrecht Dürer, desse livro, que é um livro famoso, está traduzido para o português, do Sebastian Brandt, Analdos Insensatos. Porque tem essa ilustração aqui. a ilustração cuja legenda define como o louco que venda a justiça. 1494. Veja que é o louco pelo chapéu, o chapéu de louco que ele tem ali, e ele está colocando a venda, está amarrando a venda na justiça. 1494. Por que acontece isso aqui? Porque é a época dessa mudança de sensibilidade. Mas isso aqui tem um propósito satírico, é para fazer rir. O louco está vendando a justiça. Como também aqui, nessa imagem de 1507, desse grande livro, enfim, da época da Comunis Opinio, Constitutio Criminalis Bambergensis, que é, na verdade, um grande compêndio de direito criminal, onde tem essa imagem chamada do Tribunal dos Juízes Maus. São sete juízes, e é engraçado que em vários lugares onde eu mostro isso, o pessoal dá uma risadinha marota, lembram de alguma coisa, onde todos os juízes estão vendados. Os juízes são maus porque estão vendados. O que eu quero dizer? A imagem da justiça vendada ainda é colocada como satírica. talvez a primeira imagem da justiça vendada, e vejam, estamos falando do fim de 1400, aqui estamos já 30 e poucos anos depois, de modo que a primeira imagem de uma justiça vendada, não satírica, talvez seja essa, do Justinus Gober, 1531, Justitia. Percebam ali, a justiça com a espada na mão direita, a balança na esquerda, ela com a venda, que não é uma imagem satírica. E o que é interessante, a partir mais ou menos dessa década, não existe mais imagens, não existe mais iconografia da justiça tal como indioto, daquele modo não vendado, com os olhos abertos, como acontecia sempre e sempre até o fim do século XIV. Definitivamente, o padrão de justiça modificou na história. Portanto, a iconografia também muda. Essa aqui é uma estátua que está em Berna, datada de 1543, a justiça com os poderosos aos seus pés. Uma justiça com a espada na mão direita sempre, a balança na mão esquerda, a venda nos olhos. Vejam aqui, sob esse outro ângulo, e pisando sobre os poderosos, que a justiça tem que ter essa possibilidade, esse poder, essa força. Aqui, mais ou menos do mesmo época, vejam 1538, vejam sempre e sempre agora a justiça do modo não satírico, com os olhos vendados, essa imagem do matzis justitia e prudência, justiça e prudência, a justiça é a da sua direita, aquela naturalmente vendada. Enfim, faço aqui uma digressão sobre o que acontece no século XVIII, o iluminismo jurídico do Beccaria, do Ludovico Muratore, vamos deixar tudo isso de lado, o impacto da Revolução Francesa no direito, o momento em que o justnaturalismo se realiza e que viabiliza a positivação do direito. É interessante que esse final do século XVIII, o momento da Revolução Francesa, é o momento em que o chamado justnaturalismo e justpositivismo estão juntos e são a mesma coisa. positivar o direito significa cristalizar em preceitos a razão. Hoje em dia, a gente costuma falar ou é justnaturalista ou é justpositivista. Aquele livrinho célebre do Roberto Lira Filho tenta colocar os dois grandes modos e você olhar o direito de uma maneira justpositivista ou justnaturalista. O historiador do direito corrige. Não são antípodas. Já foram uma coisa só. Fim do século XVIII e início do século XIX. A época do Código de Napoleão era assim. Aliás, é filho desse tempo as declarações de direitos. Vejam que as declarações da Virgínia, lá do fim do século XVIII, nos Estados Unidos, mas, sobretudo, a declaração dos direitos do homem e do cidadão de 1789, depois as outras declarações, bebem exatamente nesse ambiente teórico, aquele de positivar em preceitos, agora preceitos que têm que ser objetivos, claros, racionais, precisos, o que é a razão. É tempo das declarações de direitos, a liberdade, a liberdade que já era falada desde os antigos aqui, é um tipo específico de liberdade, a liberdade revolucionária, a liberdade burguesa, que Eugène Delacroix tão bem pinta aqui nesse quadro que está lá no Louvre, a liberdade guiando o povo, que é um ícone um pouquinho do pessoal de esquerda. Sempre quando tem uma propaganda, a capa da Era das Revoluções, do Eric Hobsbawm, etc., aparece sempre essa imagem da liberdade guiando o povo, é a liberdade burguesa. Não, é porque tem a bandeira da França. Mas é que a ideia da liberdade guiando o povo. Tinha um curso de criminologia radical lá em Curitiba, você sabe de quem, em que no pôster tinha essa imagem. Era um curso inspirado, sobretudo, na metodologia marxista. O paradoxo, e aqui o historiador do direito dizendo de novo, é que essa não tem nada de marxista e nem nada de esquerda. é a liberdade burguesa. A liberdade que tem um trabuco na mão esquerda, a bandeira da França na mão direita, e está pisando nos corpos dos derrotados, que levaram os tiros antes. É da Revolução Francesa. É a época do Código Civil Napoleônico, o Código Civil dos Franceses, cultuado como o grande documento jurídico do século XIX, celebrado como a Lei das Leis. O século XIX não é época da Constituição, é época do Código, porque ele cristaliza a razão em códigos. Enfim, é o ápice e a realização do justnaturalismo, o Código, nada além disso. Enfim, que traz a ideia da completude, que acaba com as outras fontes do direito, que faz essa revolução absoluta de deixar princípios e costumes e direito romano e tudo mais de lado, e a partir de agora é a lei escrita. Opa, perdão. Perdão. Vim que tem gente fotografando. Porque eu estou passando voando aqui. Onde o famoso artigo 4º das disposições preliminares é o mais emblemático, não é, gente? Imagine isso, vigente hoje, vocês, juízes. O juiz que se recusar a julgar sob o pretexto de silêncio, obscuridade ou de insuficiência da lei, poderá ser condenado como culpado de denegação de justiça. Tipo assim, você julga de acordo com a lei escrita, senão você vai responder por isso. Essa é a mensagem revolucionária. Essa é a revolução nas fontes que estava acontecendo. O novo papel do jurista é isso, é ler a lei. A escola da Exegese dizia, o Bunier, esse grande autor da escola da Exegese, eu não conheço o direito civil, eu conheço o código de Napoleão. O Murlon, um outro civilista da escola da Exegese, diria, um bom magistrado humilha a sua razão diante da razão da lei, pois ele é instituído para julgar segundo ela e não para julgá-la. Nada está acima da lei. E eludir suas disposições sob o pretexto de que a equidade natural é contrária, hoje nós diríamos, o princípio, a colisão de princípios ou a equalização de princípios, idale do Orkin, idale Alexi, etc. Mas, enfim, estavam dizendo isso já no século XIX, do pretexto de que a equidade natural é contrária, nada mais é do que prevaricar. Em jurisprudência, não há, não pode haver razão mais razoável, equidade mais equitativa do que a razão ou a equidade da lei. Dá um bom debate hoje em dia, mas vamos deixar para lá. Nesse momento, a iconografia não fica para trás, e eu estou acabando, Daniel. Aqui, a imagem de Napoleão. O que é que parece aqui? O que lembra? Alguém que está saindo da tumba depois do terceiro dia e ressuscitando, não? com uma luz em torno da cabeça, um ramo na sua mão esquerda ou iluminado. E, efetivamente, a figura do príncipe e da lei são mitologizadas. Paulo Grossi fala tanto e tão bem sobre as mitologias jurídicas da modernidade. E aqui, a mitologização da lei se dá nessa... O Mosés era um pintor importante da primeira metade do século XIX, que é cronos coroando o Napoleão. Ou, Napoleão coroado por cronos. O tempo está colocando uma coroa e Napoleão está fazendo o quê? Está escrevendo na pedra. Está escrevendo o quê, gente? O seu código civil. Que era o grande orgulho do Napoleão. Napoleão dizia, eu não vou ser, não quero ser conhecido pelas batalhas que ganham, mas pelo código que eu escrevi. Porque era um código eterno, era para ser considerado um código que nunca ia ser esquecido, porque, afinal de contas, é baseado na razão. A razão não é temporal, não é provisória, não é histórica, a razão é eterna, a razão tem que durar para sempre. Vocês sabem que em 2004, que era exatamente o período que eu estava fazendo um pós-doutorado em Florença, foram os 200 anos da celebração do Código Civil Napoleônico de 1804. E teve um grande congresso em Paris, que eu fui assistir, feito pelos parisenses. O senhor Fachin estava lá, encontrei com ele lá. Na época, meu colega. hoje deixou de ser meu colega, foi ser outra coisa. Enfim, ele foi conferencista ali e os franceses, em 2004, estavam celebrando a eternidade do Código. O argumento era um pouco esse. Vejam, 200 anos e estamos aí. O que é falso, que o Código Civil Napoleônico foi tão mudado e reformado. Mas os franceses ainda têm um pouco isso, o orgulho de um código que cristaliza a razão. O historiador do direito dá de ombros para essa convicção poeril. E, finalmente, eu quero mostrar para vocês as últimas imagens. Essa que eu tirei lá da Faculdade de Direito da UFR, onde estudou o caríssimo Daniel. Está dentro da sala da direção. Isso aí é de uma turma que se formou em 1923, na nossa Faculdade de Direito antiga. E essa é a imagem da justiça, com a balança nas duas mãos e com venda. Aqui vocês sabem. É a mesma iconografia que ela do Supremo Tribunal Federal, a mesma justiça vendada. Mas eu termino com essas duas últimas imagens provocativamente. se é certa a nossa premissa de que cada época histórica espelha e reflete a ideia de justiça na sua iconografia, na representação, qual hoje seria a iconografia mais adequada para a justiça contemporânea? Essa imagem de 1554, eventualmente pode ser uma delas, não sei se está claro para vocês, é a justiça bifronte. a justiça está sentada ali na parte de cima central e ela tem duas faces para os dois lados. Obrigado pela aproximação, meu caro. 1554, a justiça bifronte. Pois bem, ou então seria essa? Essa é uma estátua também, na verdade é uma estátua quebrada, está sem um braço, mas era lá na minha sala quando eu fui diretor da faculdade de Direito na Federal do Paraná. Eu não sei exatamente a data dela, mas o interessante é que em pleno século XX algum artista fez uma justiça sem venda. Ou então, quem sabe, não seria essa. aquela que está na Dinamarca, uma escultura que tem como nome A Sobrevivência dos Mais Gordos de 2002, para pensar e debater em um outro dia. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor. As palavras foram muito bacanas. Antes de mais nada, o bom humor prevalecendo para os heróis que conseguiram aguentar desde a manhã até agora o nosso longo estudo do dia de hoje. Poderiam acreditar que as palestras tiveram uma conversa breve entre os palestrantes, porque fica muito evidente que a gente consegue estabelecer um fio como aquele lá de Siena. Então, no início da manhã, a professora Audacir estava comentando dos prejuízos decorrentes dos ataques aos aparatos estatais de proteção social, dizendo para nós que esses ícones ou talvez até mitos estão cada vez sendo duramente atacados. Ela disse os seguintes termos, como o empregado pensa quando escuta, procure seus direitos se não tem mais justiça do trabalho. Depois, na sequência, nós aprendemos que o Pinóquio deixou de ser um pau que falava e se transformou num menino na escola. E aí, a fala do professor Ricardo nos permite perceber como importante a manutenção do ícone para a coesão e para a compreensão social. Mais do que isso, também, a importância daquelas velhas virtudes, e o professor lembrou muito bem da ética nicoma no imédio virtus, ali, ressaltou, pontuou, que hoje em dia nós não temos dado muita importância para isso, não é, professor? A ética, que também, o professor José Ricardo, que antecedeu, o professor Ricardo Marcelo, comentou, falou da paz e temperança, e aí a gente percebe o seguinte, a história é eminentemente cíclica, essas dificuldades medievais, essas compreensões medievais, elas se repetem na história e nós nos deparamos com ela muitas vezes nessa modernidade ou pós-modernidade em que vivemos. Quem duvida disso pode aprender hoje que os sapateiros fizeram uma greve muito importante, de manhã a gente aprendeu que os ferroviários nos Estados Unidos também fizeram quando os vagões Pullman estavam presos nos 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 trens, não poderiam também rodar, ontem, desculpem, a do vagão Pullman foi ontem, e ontem, num pensamento histórico, a gente viu caminhoneiro fazendo greve ou lockout aqui no Brasil também, então olha os transportes desde o caminhar dos sapateiros até as ferrovias, as rodovias hoje, demonstrando que há continuidade e repetição nesses acontecimentos históricos, então eu gostaria de agradecer ao professor Ricardo Marcelo que gentilmente nos foi muito, muito interessado e desde o primeiro contato disse que faria possível e impossível para estar aqui, o professor Ricardo, como reitor da Universidade Federal do Paraná, eu tenho certeza que tem seus minutos contados e hoje fez um périplo para estar aqui com a gente, depois de falar de manhã em Curitiba, pegou a estrada, não deve ter nem almoçado, eu nem cheguei a te perguntar isso, mas eu imagino que não, para estar aqui com a gente hoje e agradeço muito não só a presença como também toda essa preocupação e esse esforço em estar aqui com a gente hoje, para mim foi um grande ganho como pessoa, não só como magistrado, estar diante dessa cultura tão evidenciada na fala do professor e dizer que no futuro quando estivermos todos aposentados se o professor Ricardo quiser fazer uma excursão eu estou inscrito para participar e estarei lá do seu lado para escutar de novo isso numa excursão pela Itália. Muito obrigado. A escola agradece a presença dos senhores e senhoras e lembra que amanhã o evento começa às nove horas. Uma boa noite.